Sempre lidando com o flash, acostumado com foto Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foto Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento trabalho Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário Joga na conta, todo meu cash, casa pra mama, yeah Com essa gente investe, esse ano eu fico rico Olha a quintaça, eu não vi, mas hoje é dia de show Mando umas beats pro meu camarim Sempre lidando com o flash, acostumado com foto Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foto Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento trabalho Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário Nunca precise pisar em ninguém pra me sentir melhor Dessa vida a gente não leva nada de material Eu tô no corre, independente de eu ser de menor Fazendo o certo ou fazendo o errado, eles vão falar mal Dando esse jeito, não me ajudou e quer vir dar palpite Só quer resultado, mas sem trabalho eu sei que não existe Não fez o começo, nem a metade, mas já tá pensando no fim De ficar e fazer o que eu nunca fiz, pra viver o que eu nunca vivi Sempre lidando com o flash, acostumado com foto Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foto Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento trabalho Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário Sei que vão dizer que tudo é sorte Casa pra mama, ouro no pote Sei que vão dizer que tudo é sorte Casa pra mama, ouro no pote Se você quer que eu nunca fiz, tá bravo Mas se bater, tá falando que eu nunca fiz, tá falando que eu nunca fiz Joga na conta, todo meu cash Casa pra mama, yeah Com essa a gente investe Esse ano eu fico rico Olha que dá se eu não ouvi Mas hoje é dia de show Bando umas bitch pro meu camarim Sempre lidando com flash Sempre lidando com flash Acostumado com foto Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo foto Mas nunca perdendo foto Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento trabalho Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário Joga na conta, yeah, todo meu cash Casa pra mama, yeah Com essa a gente investe A gente não leva nada de material Eu tô no coi... Eu tô no coi...